Oi galerinha, esse é o George, eu acabei sem querer não mostrando pra vocês, eu comprei ele semana passada, eles estão crescendo, é um acara gold, e os outros peixinhos estão aqui crescendo, todos bem, eu coloquei esses dois hoje de manhã, tá? Eu fui lá na Cobasa, comprei esse e esse hoje de manhã, tchau gente!